Bom dia a todos pessoal, estamos indo para Piracicaba, se inscreva no canal quem não é inscrito e bora galera, bora porque hoje promete hein, já tem 4 carros aqui, tem um aqui atrás, então tem 2 Tida, um Civic, um Acorde e um Versa lá na frente do Edmilson e o meu carro mano, a gente vai encontrar o resto do pessoal no posto da Band, posto Band né, então vamos que vamos galera, o vídeo vai estar muito top hoje, vai estar muito foda, então se inscreve aí, ativa as notificações para não perder e esse evento hoje vai estar top demais, assim que chegar lá, no ponto de encontro com o resto do pessoal, vou filmar para vocês, porque mano, esse comboio que vai com a gente hoje vai ser top mano, vocês vão gostar para caramba, beleza? Vamos que vamos galera, olha aí pessoal, chegamos no segundo ponto de encontro, para encontrar com o resto do pessoal, o pessoal está tudo ali ó, tudo ali reunido, pronto para ir e olha os carros que vai com nós mano, sério rapaziada, se liga, olha esse Civic, está top ou não? Olha isso daqui, o sol está atrapalhando aqui ó, dá uma olhada, vou mostrar daqui para vocês verem, dá uma olhada nesse, agora vai hein, agora vai filho, olha lá ó, o dono do Tida, vou mostrar já já para vocês ali, ele está ali, vou mostrar para vocês também, dá uma olhada galera, olha isso mano, olha esse Civic, eu mostrei para vocês no evento, no Hyper BR, né, ele foi lá, mostrei para vocês, mano, eventinho top também, foi da hora, e mano, tem outro Civic aqui, tem mais um Versa ali, olha esse Versa, o Edmilson, mano, top, o Ricão, agora ficou bom para mostrar, o Versa aqui, mano, e tem bastante carro legal galera, mais um Tigre aqui, e dá uma olhada nesse acorde galera, olha que acorde bonito, LX mano, o banco dele é de camurça mano, cor de champanhe, dá uma olhada nessas roupas, as rodas é bonitas, olha mano, combina demais com o carro, o banco e é manual mano, o carro é manual, muito bonito, o dono está com nós também, está no rolê com nós, e olha o Tida, olha o Tida do Néstor aqui, e aí beleza? Top demais galera, então, a gente vai para Piracicaba hoje, porque o evento vai ser lá no Autódromo, e mano, vai ser muito legal o rolê, mano, vai ser muito top, tem bastante carro, o meu está ali de quebra, tem a BM, tem mais um Civic ali, tem o Bora, tem um Golzinho, tem mais um Tida ali, mano, só, rolê top, mano, o pessoal está ali reunido, tem o Civic ali, pessoal tudo reunido, e aí, recarregou as energias? Recarregou ali? Celo, eu estava precisando de um café ali, está uma foda, olha o pessoal aí, olha isso aqui galera, olha que top, vai com nós também, aqui ó, olha que top, aí sim, hein mano, que da hora, mano, só que carro legal galera, olha o Celtinha, VHC, tá porra, está mais de espininho mano, nossa, que ansa, agora top mesmo mano, é esse Civic aqui galera, olha que carro top mano, eu marquei de gravar com esse carro mano, só que a gente não conseguiu gravar ainda, né, a gente está meio sem tempo, né, então está bastante corrido, mas logo logo galera, esse Civic aqui, vai sair lá no canal, SI mano, Civicão top, olha o tamanho do escapamento ali mano, acelera bem ele mano, então logo logo galera, a gente vai pegar a estrada, para ir direto, olha o de TT, olha o de TT, mais um upload ali, só carro bonitão hoje, hein mano, só carro bonito. Vamos que vamos rapaziada, aí ó, você é louco galera, só nave, só nave no rolê hoje, hein, só nave, vamos que vamos, estamos na metade do caminho já, logo logo a gente chega, hein, estou filmando muito para vocês o caminho, rodando porque, quero mostrar mais lá na pista, lá dentro do evento, tá ligado, lá vai ter bastante coisa legal, então, aguarda que o bagulho está da hora, está da hora demais, lindo, o dia está bonito mano, está lindo, já passou dois Civic aqui mano, dos novos né, passou um antigo, do céu é louco mano, o Civic é antigo, lindo demais mano, a gente está passando no Serra Azul agora, vamos passar aqui no Serra Azul, de frente com o Hopi Rale, aí ó, está a hora galera, está a hora, a gente está fazendo bastante gravação longe de casa, o que vamos galera, logo logo a gente chega, vou mostrar todos os carros, que vamos estar no rolê hoje, e o Fitzão vai entrar na pista hoje, o Fitzão vai entrar na pista hoje, se Deus quiser, pessoal, chegamos aqui mano, o galera já colocou os carros tudo aqui, já estacionou, o bicho pegou hoje na estrada hein galera, os caras não perdoam não, já tem gente correndo lá, vamos lá na frente lá para a gente ver, tem bastante carro aqui mano, vamos ver aí, os caras aceleram, olha o Porsche Zona que veio também, só que os caras vêm na frente, olha aí, a carreira 4S né, ah, tem os fusquinhas hoje mano, e hoje a gente vai botar para andar hein mano, vamos botar para andar esses carros aí mano, vem mano, olha aí como é que nós estamos hoje, hoje a gente vai colocar o Fitzão para andar aqui ó, será que vai estar bom? É louco galera, então mano, a gente está aqui em Piracicaba, veio o game com a galera aí, para poder fazer um rolezinho bacana aí com eles, de quebra mano, dá uma olhada aqui ó, olha aí, olha aí, esse aqui ó, dá uma olhada nesse aqui, agora esse daqui é top hein galera, dá uma olhada nesse hierofone mano, olha esse spoiler, olha esse body kit mano, que top mano, esse cara não ficou satisfeito, ele meteu outro spoiler aqui ó, um spoiler aqui ó, aí olha o outro, só que ele também está chique hein galera, está em Piracicaba, ficou legal mano, ficou legal para caramba, estamos bem ou não hoje? não está bem hein, aí ó, vai ter a largada hein galera, se liga na largada aí ó, galera eu também trouxe um drone mano, só que eu nem sei mexer ainda no drone mano, estou querendo colocar ele aqui para ver se, para ver se eu consigo mexer mano, olha o cara colocou o dele ó, está andando para caramba aqui ó, e se eu consigo mexer aqui para ver se... 1 minuto, 1 minuto, vamo que vamo galera 30 segundos, ai o meu filho, vamo 30 segundos, ai o meu filho, vamo 30 segundos, ai o meu filho, vamo